Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participa daqui a pouco no Palácio do Planalto da cerimônia que autoriza a recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o plano que vai suspender por três anos a dívida do Estado do Rio com a União. Com isto, o plano de ajuste fiscal do Estado atinge o seu ponto de equilíbrio. Em resumo, o Estado volta a pagar suas contas em dia, volta a pagar, seja fornecedores, seja salários, seja pensões, e seja demais despesas do Estado, aposentadorias, etc. E o fato é que, a partir daí, o Estado começa a voltar à normalidade, que, conjugado com a recuperação econômica do país já em curso, e o crescimento da economia e, consequente, recuperação da receita do Estado, nós teremos uma normalização das atividades do Estado do Rio de Janeiro nestes próximos anos. Em maio, o presidente Michel Temer sancionou, sem vetos, a lei que trata da recuperação fiscal dos Estados e municípios. A medida permite a suspensão dos pagamentos à União, desde que sejam atendidas as contrapartidas. Após esse período, os Estados voltam a quitar os débitos, mas ainda com parcelas reduzidas. E hoje, também, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, sancionou a lei que cria um programa de financiamento para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. São 10 bilhões de reais previstos no orçamento de 2018 a serem oferecidos em linhas de crédito por bancos oficiais, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O programa de apoio às Santas Casas prevê ainda juros mais baixos e aumento no prazo de carência. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, destacou que esses recursos vão garantir o atendimento à população que depende desses hospitais. Nós precisamos das Santas Casas, nós precisamos fortalecer as APAES, porque nós sabemos que com essas instituições funcionando, a pressão sobre os hospitais públicos diminui. E a gente sabe das dificuldades que cada município, que cada estado e que a União tem hoje em relação a recursos. Então, a possibilidade da sanção desse projeto que possa reorganizar muitas das Santas Casas que sofrem tantas dificuldades, que de forma justa terão hoje um instrumento para a reorganização das suas contas e para que elas possam continuar de forma muito generosa atendendo milhões e milhões de brasileiros em todos os estados da nossa nação. E a produção da indústria brasileira registrou alta de 0,8% em julho. Segundo números divulgados hoje pela IBGE, a produção industrial também avançou 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A atividade industrial registrou alta em todas as quatro grandes categorias econômicas pesquisadas. Entre os setores, a principal influência positiva foi dos produtos alimentícios em expansão pelo terceiro mês seguido. Nós vamos agora falar da Festa da Independência. Uma das atrações mais aguardadas do desfile de 7 de setembro é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As manobras dos sete caças encantam crianças e adultos há 65 anos. Viva a sua independência 7 de setembro No céu, acrobacias perfeitas manobras ousadas o avião sobe na vertical e de repente dá muitas voltas parece até que vai cair é de tirar o fôlego assim a apresentação da Esquadrilha da Fumaça encanta o público e arranca aplausos por onde passa Em 65 anos de existência a Esquadrilha da Fumaça já realizou mais de 3.750 demonstrações em todo o Brasil e em 21 países. Essa história de sucesso começou no início da década de 1950 com instrutores da antiga escola de aeronáutica. Na época, instrutores da antiga escola de aviação ao retornar das suas missões realizavam acrobacias aéreas na vertical da escola com a finalidade de incentivar os alunos Foi ali que foi o berço da Esquadrilha da Fumaça Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça os sete pilotos que formam o esquadrão chegam a fazer até 50 manobras de acrobacias no ar em um show que dura cerca de 35 minutos Em 2015, a Esquadrilha adotou uma aeronave mais potente e veloz fabricada pela empresa brasileira de aeronáutica Embraer O A-29 Super Tucano é o mesmo modelo dos caças que fazem o patrulhamento das fronteiras nacionais A diferença é que esses aviões têm as cores da bandeira do Brasil e também a fumaça que é característica da Esquadrilha O produto que é usado hoje para as aeronaves escreverem nos céus não agride a camada de ozônio e não gera poluição O show agrada adultos e crianças Saulo assistiu a apresentação pela primeira vez e elegeu sua manobra favorita Quando ele voa muito alto, desliga o motor Marcos trouxe o filho André de apenas 3 anos para assistir a apresentação e não se decepcionou Gostei muito, como sempre atende sempre as expectativas E assim, a missão da Esquadrilha quer divulgar a FAB e aproximar a instituição da comunidade é cumprida Realmente esse carinho é muito gratificante para todos os nossos pilotos Eu diria que a parte mais que eu acho mais interessante é no final da demonstração quando a gente realiza o pouso com segurança e vem ter esse contato com o público E nós ficamos por aqui Nós voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de homologação do decreto de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro Uma boa tarde para você E continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal Música 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 Música